Pessoas, eu sou a Mayli Calmon e esse é o meu canal Teoria Afrocentrada. Bem-vindo! No vídeo de hoje a gente tem mais um escurecimento. E hoje a gente vai falar sobre heteronormatividade. Essa palavrinha que pode dar um nó na cabeça das pessoas. Bom, tem uma explicação muito rápida para o que quer dizer essa palavra. A nossa sociedade conservadora, ela é pautada no binarismo de gênero. Para ela só existem homem e mulher. Isso acaba impondo para outras crenças e culturas a sua própria crença. Então a gente tem a cultura da heteronormatividade. Que é a heterossexualidade enquanto norma. Ou seja, enquanto considerado como normal. Normal. Essa palavrinha problemática que a sociedade adora usar. Para dizer que o outro é inferior e anormal. Ou seja, foge da norma social. Então a heteronormatividade, ela diz da heterossexualidade compulsória. Ou seja, a norma é você ser heterossexual. E tudo que foge dessa norma não é correto. É condenado. É demonizado. Não faz parte do cerne social capaz de ser moldável. As pessoas, elas acham que a sexualidade é influenciada. Que a sexualidade é formada socialmente. Aí as mães proíbem as filhas sapatão. Andar com as mulheres que não... Que se recusam a performar essa feminilidade compulsória que a sociedade tanto exige. As roupas, os brincos, a maquiagem. Tudo o que comum e que é considerado socialmente como ser mulher. Traço de feminilidade. Eu acho isso totalmente problemático. Mas a forma como a nossa sociedade vê as coisas. Ou é ou não é. Não tem meio termo. Então a heteronormatividade, ela quer dizer isso. A norma de ser hétero. A heterossexualidade compulsória. Entender a orientação sexual. Não tem a ver o que a sociedade é. Mas com quem você é. Com essa identidade. Com essa subjetividade individual. É um passo importante pra gente não só abrir mão da LGBTQIA mais fobia. Mas também de achar que a gente tem que impor pras crianças essa heteronormatividade. Pra que de alguma forma elas não escapem dessa norma. Elas podem escapar dessa norma você impondo ou não. Você exigindo ou não que a sua filha é vista, vestido, rosa e brincos. Você exigindo ou não colocar lacinhos na sua neném. Pra ela ser diferenciada de um neném menino. Na verdade o que traz nessa heteronormatividade. O que está incutido. É uma norma que causa sofrimento. Porque as vezes as pessoas elas simplesmente não gostam. De ter que dar conta dessa expectativa social. Não é porque a pessoa não gosta de utilizar o que é considerado feminino. Que quer dizer que ela seja algo diferente disso. Só que ela não é obrigada a dar conta da sua expectativa sobre ela. Os nossos corpos não são objetos. Não é sobre ele que você tem que colocar a sua expectativa. Você que está de fora. E é essa obrigação da gente se encaixar de alguma forma nas caixas dos padrões sociais. Que nos causa sofrimento. Muitas vezes a pessoa ela só não quer dar conta da sua expectativa social. Mas ela tem que dar pra não ser estigmatizada. Pra não ser tratada como uma pessoa que fugiu da norma. Enfim. Esse quadro é pra responder a questões com relação. Palavras e termos que são utilizados. E que muitas vezes as pessoas não entendem o que quer dizer. E hoje o vídeo foi sobre a palavrinha heteronormatividade. Se você gostou desse vídeo. Curta e compartilhe com as pessoas essas informações. Aproveita e se inscreve no canal. E ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Tá bom? Agradeço a atenção de todo mundo. E um beijo.